Deixa eu bater um papo agora com o Oswaldo Sagaz, que também está ao vivo conosco. Um morador tem denunciado a continuação do processo de água, que tem jorrado assim, e dá pra ver na imagem claramente, nós vamos mostrar, nas dunas da Joaquina. Entender melhor, o Sagaz foi em busca de mais informações. Ontem mesmo, o engenheiro da Kazan falou com a gente ao vivo sobre a questão. Sagaz, é contigo. Polito, esse vídeo que chegou pra nossa produção foi gravado ontem à noite e mostra uma água de cor escura sendo despejada nas dunas da Joaquina, que fica ali do ladinho da Lagoa da Conceição. Esse vídeo mostra bem essa água de cor escura saindo de um cano azul, que é o cano da Kazan, daquele sistema que está tirando o excesso de água da Lagoa de Evapo, aquela lagoa artificial da Lagoa da Conceição. Esse vídeo chamou a atenção do morador ali da Joaquina, que nos encaminhou, e claro, a gente foi em busca de respostas da Kazan. A Kazan disse que esse sistema de bombeamento instalado junto à Lagoa de Evapo e Infiltração tem autorização dos órgãos ambientais e é pra manter o volume da Lagoa na cota de 9 metros. A Kazan diz ainda que tem total segurança e tranquilidade pra rotina dos moradores. Por isso, esse trabalho tá sendo executado, além de preservar a própria Lagoa da Conceição. Já sobre esse vídeo que tá circulando nas redes sociais, a Kazan disse que trata-se de efluente tratado misturado à água da chuva. Ou seja, não é água poluída, comumente essa água é devolvida à natureza. A areia onde foi instalada a saída desse sistema emergencial de bombeamento é uma área de alta absorção, não traria impactos ambientais, segundo a Kazan. A gente continua acompanhando de perto essa situação envolvendo a Lagoa Artificial na Lagoa da Conceição aqui em Florianópolis, Polito.